A bênção do estímulo Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial acima de todas as obrigações comuns quando Felipe afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se, André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família que lutava com bravura por amelhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de seis filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior de onde voltou, sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente serrada, e falou aos rapazes com segurança, Meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Nesse cofre, possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-las com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os seis jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada, plantaram o trigo com imenso desvelo em valoroso trabalho de colaboração e com tanto devotamento se portaram que fim dos seis anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muitos os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com o inexedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não nos lances graves da vida, mas nunca espesinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa de futuro. A pretexto de acender a luz da verdade que ninguém destrua a candeia da esperança. A CIDADE NO BRASIL